Uma relação muito especial, Mônica e Duda, muito mais que mãe e filha. Ir à Vila Velha para falar de ginástica rítmica sempre foi motivo de festa. Uma alegria que envolve toda a beleza do esporte. A técnica Mônica Queiroz chegou à seleção brasileira com muita competência. Musicalidade. Ribombo. E encontrar Mônica como juíza na Olimpíada Escolar de Poços de Caldas em setembro foi uma aula. A competição era só para crianças de 12 a 14 anos, mas ela deixou um recado para o país. As pessoas ainda pensam que o esporte atrapalha a vida no geral, ao contrário, só ajuda. E não é esse discurso que tira da rua, tira da droga, porque qualquer coisa feita de boa intenção e com seriedade tira da rua e tira da droga. Não é só o esporte. Voltar à Vila Velha para falar de ginástica rítmica. Como é que vai ser agora? Sair de Vitória, atravessar a terceira ponte, descer em Vila Velha, pegar a praia da costa e chegar ao ginásio. Tudo menos de um mês após o acidente. Seria terrível se a técnica não fosse Mônica Queiroz. Se a mãe não fosse Mônica. Entremos no ginásio recém-batizado com o nome de Eduarda Queiroz. Tudo parece exatamente igual. Como se isso fosse possível. Eu acho que um pouquinho. É. Olhos atentos para a jovem Revelação Laís. Olhos compridos para a turma do conjunto da Escola Campeã, onde Natália continua encantando. Ela que também estava no carro acidentado e se salvou. Onde você encontrou força para voltar? No esporte mesmo. É porque o esporte é uma superação a cada dia. A questão de você preparar uma ginasta desde pequena, desde criança, até chegar nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Pan-Americanos. É uma meta muito a longo prazo. Uma criação de um filho. Tem um grupo hoje de 38 meninas, 38 ginastas. E eu preciso cumprir essa proposta que eu tenho com elas. Eu preciso cumprir esse compromisso. E se a minha filha estivesse numa situação de estar nesse grupo, eu gostaria que ela tivesse a continuidade desse trabalho. Também teve a questão do ginásio estar com o nome dela. Então, era uma forma. Não, eu vou trabalhar porque eu vou para o local que tem o nome da minha filha. O local onde a minha filha também treinou, também trabalhou. Eu choro mesmo. Uma música, um agrado de alguém, uma palavra que alguém vem dizer. E eu não estou me prendendo, porque isso faz parte também das minhas emoções. Eu tenho que viver esse momento. Na hora que eu recebi a notícia, primeiro eu já soube que a Duda tinha falecido. E eu perguntei, e a Natália? E aí eles falaram, não, ela está relativamente bem, está fazendo alguns exames. E eu tive o bom senso na hora de saber separar as coisas. Ali não era a professora da Natália. Ali era a mãe que tinha perdido uma filha e que estava preocupada com uma amiga que estava acompanhando-a, né, nesse passeio. Todo dia eu olhar para ela aqui e ver o sofrimento dela, porque ela está olhando para mim e está vendo o meu sofrimento. E aí que entra a parte profissional. Eu acho que é aí que você vê o quanto que você é profissional. Todos os dias eu venho treiná-la. Como é que eu posso treiná-la? De mau humor, de baixo astral. Ela precisa que eu a treine bem, porque eu sempre fui a professora dela. Ela agora não mora aqui nesse plano, ela mora dentro de mim, dentro do meu coração. E se meu coração está bem, se meu coração está bom, ela vai estar bem, ela vai estar aqui me iluminando, né, eu sempre faço uma alusão, sou apaixonada pelo samba, né, que fala estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Ficamos por aqui. Não deixe de participar das próximas histórias do esporte. Escreva para a nossa produção. Participe. Mande sugestões.